Já começa a alegrar o coração, porque grande será a surpresa que Deus está te entregando Aleluia, papai me trouxe aqui para dizer para você, filha, filho, grande será a tua alegria Grande será a exaltação na tua vida, na tua história, porque tem muitos zombando de você É, tem muitos ridos de você e falado, aleluia, não vai passar disso, não vai dar em nada Aleluia, quem ela pensa que é, aleluia, quem ele pensa que é, sim, muitos falam isso para você Mas, aleluia, tu és pedra preciosa de Deus, tu és a menina dos olhos de Deus E papai, aleluia, está falando aqui, filha, filha, eu já estou agindo Trabalhando e fazendo com pressa para te abençoar e para te honrar E vai ser grande, vai ser lindo o teu testemunho, vai ser grande a honra na tua vida E esses mesmo que tem falado isso, aleluia, vai ser os mesmo que verão a tua honra Eita, vai ser os mesmo que vai ver Deus te levantando, vai ver Deus fazendo proeza, sucesso na tua vida, na tua história Olha, Davi, Davi foi um homem pequenino, mas cheio da presença de Deus, da unção de Deus E derrubou aqueles gigantes que estavam diante dele, aleluia E eu imagino muitos debochando de Davi, falando quem ele acha que é Por causa de Davi ser pequenino, mas, aleluia, o Deus dele é grande O nosso Deus, o teu Deus é grande E Deus está contigo, o mesmo Deus que ungiu Davi, te ungiu para vencer Aleluia, não sei para quem que essa palavra aqui Mas Deus está falando com alguém aqui, filha, filha, não se deixe se intimidar Pela voz do opressor, pelos inimigos, pelos que torcem para ver o teu mal Mas Deus, ele é fiel, poderoso, grande, ele está contigo, ele está na sua vida E Deus vai te levantar, vai te honrar, e esses aí vão ver Os fares, eu vai ver Deus te honrando Aleluia, Deus te levantando na presença dos teus inimigos Porque, aleluia, maior do que aqueles que estão lá Aleluia, é Deus na sua vida Maior do que o que está lá fora É Deus na sua vida Aleluia, glória a Deus Confundido e envergonhado serão os teus inimigos Confundido e envergonhado serão aqueles que têm debochado de ti Aleluia, Deus está dizendo para ti Filha, filho, tem surpresa minha para a sua vida Tem um reconhecimento de Deus chegando para você Alguém vai se lembrar do seu valor Do quanto é importante, vai te procurar Vai te propor algo aí que vai te alegrar Que vai te fazer feliz, que vai mudar a tua história Assim como Deus foi com o Davi Deus, ele é contigo Deus te ungiu para vencer Tu tem a unção da conquista A unção da ousadia, da prosperidade Sobre a sua vida, sobre a tua cabeça E não tem ninguém que vai impedir ou anular O agir de Deus na sua vida Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus Aleluia, glória a Deus Os planos de Deus para você É de te fazer feliz É de te restaurar É de te restituir É de ver você conquistando Ver você prosperando Deus, ele é o mais Aleluia, preocupado em te ver abençoado Deus é um pai de amor Ele tem pressa e presente a abençoar E Aleluia, hoje Deus está te levantando Eita, eu estou vendo aqui No mundo espiritual Deus fazendo proeza na sua vida Deus chacoalhando, passando com a vassoura de fogo Limpando os teus caminhos Papai está falando aqui Filha, filho, eu estou te levantando Eu estou te erguendo hoje E te colocando por cima, por cabeça Para conquistar, para vencer Para ser feliz Porque muitos têm zombado, têm rido Aleluia, mas os mesmos que têm rido Vai ser os mesmos que vai aplaudir o teu sucesso Vai ter que engolir E ver Deus te honrando Deus te exaltando Porque a felicidade já está chegando para você A honra vai ser grande No lugar da vossa vergonha Vós tereis dupla honra Não existe causa difícil para Deus Não existe impossível para Deus Ele pode tudo Ele pode todas as coisas A última palavra vem de Deus Ele está falando para você Filha, filho, eu te faço vencer Recebe a restituição, a saúde Do alto da cabeça, planta dos pés Saúde física, mental, espiritual Deus está entrando nos teus projetos Nos teus sonhos Para restituir, para te dar a vitória As portas estão fechadas Aleluia, está se abrindo hoje E papai, chega aí Para te dar a vitória Para te fazer feliz E para te trazer uma grande honra Tu vai viver um tempo de prosperidade e honra Aleluia, chega de tanta prova e humilhação Chega de zombaria Eles vão ver e vão saber Que Deus é contigo Que Deus é na sua vida Começa a se alegrar Começa a comemorar Porque Deus já está mandando para a sua vida Uma grande vitória E tu vai viver Um tempo de bonança De fartura De grande prosperidade Escreve aqui embaixo Eu vou viver Um tempo de grande prosperidade Na minha vida, amém? Queridos, compartilha esse vídeo Com mais alguém Você que for novo por aqui Se inscreva no canal Para receber novos vídeos Ative o sininho de notificações Na opção todas Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.